Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Tem sim, quatro pessoas foram presas e envolvidas num crime macabro que aconteceu há pelo menos dois meses atrás. Mas graças ao trabalho de inteligência, o serviço de inteligência da Polícia Militar do Estado de Goiás, foi desvendado esse mistério e o corpo dessa pessoa, desse homem, foi encontrado enterrado no quintal de uma casa no setor Estrela d'Alba. Para trazer mais informações, nós vamos conversar ao vivo agora com o capitão Valmon Leite, que é responsável por parte desse batalhão que participou dessas buscas, desse trabalho incessante para encontrar o cadáver dessa vítima e também para desvendar todo o mistério deste crime. Bom dia para o senhor, capitão. Conta para a gente quem são essas pessoas envolvidas e por que esse crime teria acontecido. Olá, bom dia. Bom, a Polícia Militar, na tarde de ontem, através do serviço de inteligência do Comando de Policiamento Rodoviário, recebeu informações de um possível homicídio que teria acontecido há 60 dias e começou a fazer o trabalho de levantamento de informações para saber quem seriam os envolvidos. De posse dessas informações, foi feita a checagem desses indivíduos e onde, em conjunto com o batalhão de Rotam, após identificar esses envolvidos, foi feita a abordagem e ali esses indivíduos, na entrevista policial, informaram aos policiais o local que eles teriam ocultado esse cadáver e a motivação desse crime que ocorreu há mais de 60 dias. Certo. E qual foi a motivação? Eles conheciam essa vítima? O que levou à morte desse homem? Bom, a vítima já era conhecida desses envolvidos há mais de 20 anos e então foi um desentendimento entre eles aí devido à prisão dessa vítima há mais de 60 dias, né? E aí quando ele saiu da cadeia, ele falou que ia resolver essa questão porque foi delatado e aí ele começou a ameaçar um desses envolvidos. E aí foi onde eles orquestraram a morte dessa vítima, onde eles fizeram uma festa, né? E aí convidaram essa vítima para participar dessa festa e ali, após o uso de drogas e bebidas, essa vítima já debilitada, ela foi esfaqueada e aí onde eles foram resolver, então, é ocultar o cadáver ali naquele local. Certo. E aí eles utilizaram apenas abrir um buraco, cavaram um buraco, colocaram terra, colocaram concreto. Como é que eles fizeram para esconder o corpo dessa vítima no fundo do quintal dessa casa? É, só fizeram o buraco lá nessa casa, não concretaram, né? Enterraram a vítima ali, mais ou menos aí um metro e meio de profundidade ali, o buraco. O corpo de bombeiro também esteve no local, ajudou nessas buscas por esse cadáver? Sim, o corpo de bombeiro lá foi ao local, fez a escavação, identificou ali o corpo, né? Através dos cães farejadores e aí foi onde foi feito aí os procedimentos, a delegacia de homicídios foi acionada juntamente com a perícia. E esses criminosos que foram presos, quatro homens também, eles já tinham uma vida pregressa no crime, eram faccionados, sem alguma relação, alguma quadrilha aqui no estado de Goiás? Sim, todos ali já tinham passagem pela polícia, tanto passagem no artigo de roubo, homicídio e tráfico de droga. Muito obrigada, capitão Valmor. Marcelo, então a gente mostra o trabalho da polícia militar do estado de Goiás com a prisão desses quatro envolvidos neste homicídio, né? E aí o trabalho de conjunto da polícia militar, o corpo de bombeiros e também a delegacia de homicídios que vai dar continuidade nessa investigação a respeito do assassinato que aconteceu no Estrela d'Alva. É um caso que está sendo investigado e a gente segue acompanhando. Obrigado, Larissa. Obrigado também ao capitão Valmor pela participação com a gente aqui.